Oi, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom e tô curioso Porque hoje eu vou testar aqui uma receita De detergente de liquidificador Cês acreditam nisso, gente do céu? Na verdade eu não queria muito trazer essa receita Porque diz que não presta a gente tá fazendo detergente na casa Porque a gente atrai louça suja pra pia Imagina, atrair mais Só que eu não aceitei, fubá Porque eu já fiz aqui uma receita ensinando a duplicar o detergente Se você não viu, você dá uma olhada depois Que é batata, funciona certinho, fubá Mas essa que eu vim testar hoje aqui Faz 4 litros de detergente, fubá 4 e pouquinho pra não dizer Mas eu fiquei curioso, no liquidificador, gente Então eu vim testar essa receita aqui Se funcionar, fubá do céu Cê nem vai gastar mais em detergente na sua casa Vai economizar dinheiro, que é coisa que nós não temos muito Se bem que aqui em casa parece que a hora que sobra o dinheiro Aparece uma conta nova pra pagar Mas a vida da gente é assim mesmo, né, fubá Pobre se vira Cê tá curioso pra saber como que faz esse detergente também, fubá Cê tá precisando economizar na sua casa A sua pia vive cheia de louça Cê não aguenta mais lavar Doitame igual, fubá Se inscreva aqui, então Se inscreva que é muito importante E quem já se inscreveu Aperte o joinha Aperte o sininho Que nós vamos aprender a fazer esse detergente Agora, fubá Não vai sobrar uma louça suja na pia Primeiro de tudo Cê vai pegar um liquidificador Pode ser esse da sua casa Mesmo que a hora que liga Comece a cheirar queimado Não tem problema Cê vai colocar aqui, fubá Meio litro de água Pode ser água da pia Água do poço Água do vizinho Que você fez um gato Só que tem que tá limpa Alá, fubá Meio litro Agora aqui nessa água Nós vamos colocar Meio copo de sal Que é pra sargar a coisa Eu trouxe sal lá da mãe Coloquei aqui no potinho De tempero cearense Mas é sal Não precisa ser aquele sal rosa Do Himalaia, não Qualquer sal serve Importante é ser salgado Eu vou usar esse copo de beldo Pra bebida Que esse aqui é mais fácil de medir Vou colocar então Meio copo de sal Olha lá, fubá Certinho, meio copo E põe aqui na água do liquidificador Agora eu vou colocar aqui Meio copo de açúcar O açúcar já tá no potinho do vigor Que aqui em casa é assim Morre uma lata de maionese Nasce um pote de café Morre uma calça Nasce uma bermuda Morre uma camiseta Nasce um pano de chão Aqui nós ressuscita tudo Vou medir aqui então Meio copo de açúcar Nossa, mas a mulher tem que decidir Se esse sabão é salgado ou é doce Ou é um sabão de soro fisiológico, né Vai açúcar cristal Vem daquele do mais barato O mais grosso E põe aqui na água também Nossa, isso aqui deve estar com gosto de lágrima Quando o sabão estiver pronto, fubá Vai ser a lágrima da sua vizinha De inveja do seu sabão E agora eu vou colocar Meio copo de bicarbonato de sódio, fubá Nossa, esse bicarbonato tá em todas também, né Vou medir lá então Meio copo Que outro dia eu fiz uma receita com bicarbonato Mas virou um mijo de égua Não valeu a pena Passou um pouquinho Espera aí, deixa eu devolver Que bicarbonato não cai do céu Aí ó, meio copo certinho, fubá E põe o bicarbonato aqui também Junto com a água de lágrima da sua vizinha Deixar o bicarbonato aqui com a presilha de pobre Que é o perdedor Porque se cair vira só pó na casa Não que não tenha pó na minha casa, né É o que mais tem Agora, fubá, nós vamos tampar aqui o liquidificador Nossa, tô falando em pó Que que é isso, meu Deus Vocês não viram isso E nós vamos bater, fubá, por dois minutos Então vou ligar aqui Tem que ficar dois minutos batendo Pronto, bateu já, fubá Bem batidinho Olha, respingou tudo quanto é lado Deixa eu ver o sabor que tá Isso aqui, fubá do céu Ai, gente do céu É lágrima de vizinha Porque é bem amargo Deixa eu me juntar água nos meus olhos Ai, queridos pais Agora nós vamos colocar aqui, fubá Um copo de detergente Eu peguei esse detergente Do transparente, sem cheiro Porque eu não gosto de louça com cheiro depois Meu Deus do céu Um copo, tomara que funcione Senão é um desperdício puro A vida minha não tá fácil Nossa, o liquidificador tá cheirando queimado até agora Parece que fritou uma barata no motor dele Penerecou E vamos colocar o copo de detergente aqui, fubá Pera que aí bem Agora não pode bater mais no liquidificador, fubá Porque senão vira uma espumeira Que você nunca mais vai esquecendo sua vida Você vai mexer agora com a cunhé Devagar Eu não tô acreditando que você vai virar detergente ainda não Já tô com dó dos ingredientes desde já, gente Começando pelo sal e terminando no açúcar Bom, depois que misturou aqui, fubá A gente tem que deixar esse daqui descansar por 10 minutos no mínimo Vamos deixar descansando aqui então Agora você pega uma panela na sua casa Tem que ser uma panela grande Porque nós vamos esquentar nela 2 litros de água Quem não tiver medidor na casa pode usar uma garrafa descartada Pode colocar essa garrafa pra boca de água aqui, ó Cheinha Aí quando a água tá doce é porque a garrafa é nova, né? Ai meu Deus, o homem tá pra cortar a água da minha casa E eu fazendo receita com água aqui que eu nem sei se vai dar certo Porque aqui em casa é assim Fica com 3 contas de água vencida Chega a quarta e paga outra Chega a outra e paga outra É sempre 3 vencendo O homem passa todo dia aqui ameaçando me cortar A hora que bate palma na frente de casa Falei, vieram cortar Mas eu não abro Agora eu vou levar essa água no fogo pra esquentar Lembrando que a água não precisa ficar pelando de quente, fubá Ela só precisa ficar morna Enquanto a água esquenta lá no fogo Nós vamos pegar um canecão e vamos colocar aqui 500ml de água O bom do canecão do pobre é que de tanto ferver a água Já vem medida onde que tá o 500ml, né? Mas tem que ser 500ml certinho, fubá Então coloca aqui, ó A gente fica vendo água despejada Dá vontade de no banheiro fazer xixi, não dá não sei Eu fico com vontade E agora vamos pegar um sabão em barra, fubá Eu peguei esse daqui, ó, da IP, glicerinado Não sei o que quer dizer, mas a mulher diz que o glicerinado é bom Eu peguei esse aqui que é neutro Aí abre com os dentes e já ensabou a boca, né? Porque não tem cheiro de nada Quer dizer, cheiro tem, né, irmão? Cheiro mais ou menos Agora vamos pegar uma faca, fubá Você vai tirando lasquinha assim do sabão, ó Lasquinha fina E vai colocando dentro da água aqui Do 500ml Vocês podem passar no ralador também Mas pergunta se eu tenho ralador Mas pobre se vira, né? Então nós vamos arrancar na lasca aqui, ó Você faz a mesma coisa de quando você tá descascando mandioca pra fazer sopa Vai tirando só a lasquinha assim, ó Inteira e não tenha preguiça Mas eu ainda acho que é melhor passar no ralador, viu? Ah, e até que é gostoso cortar sabão assim, fubá Bem molinho É bom que você vai pensando na vida Pensando nas dívidas Pensando em qual rua que você vai poder passar na sua cidade Porque você tá devendo Não é em qualquer lugar que você pode estar dando as caras Muito importante, fubá Isso aí foi a mãe que ensinou pra mim Se você tem uma criança que é bocuda Que fala besteira Que grita Que xinga Manda a criança brincar lá na frente Manda ela ficar no celular Tranque ela no quarto Porque a mãe fala que quando tá fazendo sabão Não parece eu ficar xingando perto Que o sabão desanda E detergente é sabão, né, gente do céu Vai que desanda Pronto, terminei Já desfaleci tudo o sabão aqui, gente Última lasquinha Agora que já tá tudo desfalecido o sabão Ó, ficou desigente Nós vamos levar lá no fogo pra derreter Vamos lá, então Ó, a nossa água já ficou morna aqui, ó Ligar esse fogo Colocar o sabão aqui pra derreter E vai mexendo aos poucos, fubá, ó Com fogo alto Esse barulho que vocês estão escutando, gente É que o caneco tá meio manco As panelas aqui de casa ficam meio que sambando em cima do fogão Mas é normal, né Na casa dos seis eu acho que fica também A hora que a água esquentar, fubá Você pode colocar no fogo médio E dar uma mexida aqui, ó Que é pra ajudar a derreter Gente do céu Não tá parecendo mandioquinha salsa? Ai, chegou a juntar água da minha boca Ai, gente, que é lombriguento não adianta, né Vá cuidando pra não derramar Porque é que nem leite Ele ferve e esparrama tudo Não vai ficar na internet Tem que ficar olhando se o sabão derreter aqui Ó, é já que derrete Pronto, fubá Finalmente derreteu, ó Ficou desse jeito, ó Parece um doção de leite Agora nós vamos desligar o fogo Ó, fubá do céu Já derreteu lá, ó Já derreteu não O da mulher, ela disse que demorou cinco minutos O meu foi uns 15, 20 Ainda tem umas pedrinhas aqui no meio Na sua casa é melhor você picar bem picadinho Pra não demorar, viu Se puder, serralha o sabão Parece que eu tô mexendo feitiço, né Agora, nós vamos misturar esse daqui Lá na nossa água morna Ó, vamos misturar aqui, ó Colocar tudo na água morna Ainda tem meio que uma pedaceira, fubá do céu Será que vai acontecer alguma coisa? Deixa eu puxar aqui com a colher o resto E vamos mexer bem aqui, fubá Pra misturar Quero ver pra misturar esse negócio agora Ah, e aqui misturou bem, fubá Foi rapidinho Foi uns três minutinhos e já tá misturado Ainda tem meio que uns carocinhos O da mulher não tinha Mas é assim mesmo a vida da gente, né Bom, agora que nós já esquentamos a barriga no fogão Nós vamos pegar aquele que tava descansando Vamos abrir aqui Dá mais uma mexida, fubá Pra ter certeza que tá misturado lá É só olhar aqui de baixo, fubá Não pode ter pozinho Tem que tá tudo misturado E agora nós vamos pegar esse E misturar lá no sabão morno Que tá esperando Será, fubá? O da mulher tava dando certo O meu não sei, né O dela tava grosso O meu tá ralo Mas vamos fazer Vamos misturar lá então Ó, vou colocando aqui, ó Ela falou que é pra colocar nos pouco E dando uma mexida, fubá Alá, meu Deus Mas já tá engrossando Vai dar certo Coloca mais um pouco E dá uma mexida Fubá do céu Parece que tá ficando bonito O nosso Nós não vamos perder pra mulher Meu Deus Que bonito Dá uma chacoalhada no liquidificador Aqui, fubá Pra pegar tudo o resto que tiver Dos pozinhos Põe aqui também Olha lá, ficou limpinho Dentro do liquidificador Agora vamos mexer aqui também Agora tem que ter certeza Que tá tudo misturado, fubá Ó, parece um leite Ainda tem uns carocinhos de sabão Pro meio, fubá do céu O que que a gente faz? Pronto, já tá misturado Olha, fubá Já tá misturado o nosso tacho Aqui, ó Parece arroz doce Dá até água na boca E tá bem morninho ainda Agora a mulher disse Que esse sabão precisa descansar Por quatro horas Até um detergente Tem mais direito de descanso Que não é na vida, gente do céu Nós é só serviço em serviço Então vamos deixar o sabão descansando aqui Depois que ele descansar Eu volto Espera aí Pronto, gente Já descansou Vamos ver como que tá esse detergente então Ó aqui, fubá Peguei lá fora A sorte que o gato não pisou por cima Dá pra vocês verem, ó Ficou assim, ó Tá parecendo um pudim, fubá do céu Ó, e pulou até mosquito aqui pro meio Morreu, né Tá pensando que é piscina Agora a mulher pegou a cunhé E ela ia fazendo assim, ó Que era pra ir misturando E desfazendo, sei lá Olha, ai que gostoso passar cunhé Sabe o que parece? Um flan Sabe aquele doce? Tem que desfazer tudo ele Porque ele ficou meio durinho Parece que o dela não ficou assim tão duro assim Bom, deixa eu mexer aqui então Tem que mexer bem Até desfalecer tudo nosso detergente Pronto, fubá Já mexi bem Ainda ficou uns carocinhos Não sei se tá igual o da mulher Só que ele tá parecendo mais um roi doce Do que um detergente Mas o da mulher ficou mais ou menos assim também, fubá Ficou branco E ficou assim, pastosinho Agora nós temos que ver se presta, né Porque não adianta fazer Tomara que preste, gente do céu Olha o tanto das coisas que eu perdi aqui Vou colocar um pouquinho aqui dentro da garrafa Pra ver se dá pra lavar a louça Pior que eu não tenho funil, gente do céu Tem que pegar um funil lá no mercado ou na mãe Colocar um pouquinho aqui Vamos ver se ele serve pra lavar a louça Se não adianta nada, fubá do céu Não vai ter o que fazer com isso aqui depois Deixa eu fechar o vidrinho agora Ai, pra abrir uma luta pra fechar é duas Fechou, fubá do céu Teve que fechar com alicate Deixa eu dar uma chacoalhada aqui Pra dar uma misturada boa E agora vamos tentar lavar a louça Pra ver se funciona, né Porque aí um trabalhão desse De não lavar uma colherda Não adianta Vamos ver se ele passa no teste da louça Vamos lá Ó, peguei um prato aqui, ó Tá tudo encordurando Tirar o outro detergente da bucha Passar o nosso detergente Pergunta se passa no buraco Ah não, não tava aberto Olha, fubá do céu Tá certinho Agora fazer assim Pra ver se faz espuma Olha, louco de espumento Vamos lavar o prato pra ver Olha, fubá Cheio de espuma Ai, já vou aproveitar e catar Toda essa louça aqui Fubá do céu E não é que funcionou E eu tava duvidando Do detergente liquidificador da mulher Olha o tanto que tem aqui ainda Dá pra encher um litro daquele de dois litros Ai, amanhã já vou levar pra mãe Pra poder lavar a louça também Coitadinha Olha, ele fica bem com os carocinhos, fubá Mas na hora que você coloca aqui Vocês viram que você põe na bucha? Funciona certinho Olha, faz uma espuma que é até bonito de ver Deixa a louça piscando, brilhando Não fica com cheiro nas coisas Olha, fubá Esse valeu a pena Paguei R$1,40 nesse detergente Mais R$1,10 no sabão Olha, fubá Por R$2,50 nós fizemos 4 litros de detergente Detergente dos bão ainda Capaz de lavar panela de feijão Caneco de leite fervido E tapuera com maço de tomate Que é as coisas piores de lavar, não é verdade? No meio do vídeo eu tava meio triste Eu falei, não vai dar certo Eu vou passar vergonha nesse vídeo de novo Ai, deu certo, fubá Nossa, detergente Ai, uma cor bonita ainda Faça na sua casa pra você ver, fubá Esse detergente de liquidificador Eu coloquei dentro do litro aqui, fubá E deu uma chacoalhada assim, ó Desempelotou tudo Ficou bem líquido Daí ficou certinho mesmo Faça aí uma prova pra vocês Que vai ser bão Vocês vão lavar seus pratos Seus paneles Vocês vão adorar E vai economizar também Que pobre se vira, não é verdade? Eu espero que você tenha gostado De assistir o vídeo Eu espero que você tenha gostado Da receita Eu espero que você acerte Mas na sua casa Porque se eu acertei Vocês conseguem também Aqui embaixo tem playlist, fubá Tá cheio de as coisas E agora mal detergente de fumei Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assistam dos dois, fubá E sorria sempre Eu quero ver com vocês Com o sorriso mais lindo do mundo Desta manhã, assim, ó Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo